É bate e volta meu parceiro, é minha rima em brasa Vou te bater hoje tanto que tu não volta pra casa Mas o bagulho é louco, agora eu animo o baile Eu sou o frixe, na moral, previatura de freestyle Eu não volto pra casa, agora cê é a tua Como é que eu não volto pra casa? Eu tô em casa, minha casa é a rua Tá vendo? Agora a mãe eu vou adentro Se fudeu, hoje cê fica trancado do lado de dentro A casa é a rua, você é, moleque A minha casa vai ser qualquer lugar que toque rap E minha casa é qualquer lugar É o Rio de Janeiro inteiro, eu tenho um mundo pra explorar A minha também, por isso faço no instrumental Qualquer lugar que toque rap, seja roda cultural Então vê, tô merecendo hipocrisia Quer dizer que eu tô em casa, essa porra é minha moradinha Ela é tua moradinha, tá com fulha, vem pra lá Ela é tua moradia, tu não vai representar Tu não mora na rua, então tu pega a visão Tu é um burguês, tu é um comédio, tu não tem nem profissão E na moral cê é escroto, chamando os outros de burguês Isso daqui é batalha de rima, não é pra julgar os outros Tá vendo? Em rua ele falou que é a moradia, já que é moradia Só pra ter aqui a minha família É burguês, tá ligado que tu vai pra Deus É porque rei porra nenhuma eu tô aqui pelos prebeus Aê, tipo assim meu mano, que é muito fraco Cê tá ligado mano que o espírito é opaco Tu tá querendo julgar meu mano, então vou te matar Então espera agora, eu cheguei pra improvisar Só que cê é muito fraco, o rap não é defaneio Eu tô aqui pela morreria, tu só tá batalhando por causa do sorteio É perdoa, defaneio Cê tá brigando Acabou! Acabou! Caralho! Acabou! 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 Caralho! Caralho, boneco desgraçado de demônio! Capetado! Capetado! De novo! De novo! De novo! Segunda roda é obrigatória, eu sei disso! Eu chamei dois MCs pra cair num banho em banho em quem que vocês querem ver? Sangue! Que achou? É isso mesmo? Vamos chamar um público mesmo? Caenho, não é isso? Que achou que vem um ponte do meu amigo Leal? Fala barulho aí por favor! Que achou que vem um ponte do meu amigo Leal? Fala barulho aí por favor! A gente faz barulho aí! Vamos nessa! Vamos nessa! Desmulo! Vamos nessa que tramo! Vamos nessa! Direto! Vamos! Vamos! Costura o pescoço dele! Aê! Costura o pescoço dele! Jovemade tá em casa, vem geral jogando a mão Tranquilidade meu mano que eu to na base Viu quando eu faço verso, cê sabe eu vim preparado para o freestyle Só que relaxa meu mano no argumento Você viu esse fatale, te põe sua rua aqui em cima Então pega visão, eu coloquei esse medo Então tá tranquilo, pega visão meu mano Se liga que eu não sei velho Você tá sendo carregado pelo melozinho seu burro velho Burro velho não sei velho, cê que é burro, cê devia ler o dicionário é velho Tá vendo, tá inventando palavrô que é nada por nada A vez entra já me sinto e faço improvisado Nada a ver porque isso é proceder Como cê se sente com um molequinho tendo que carregar você Aí agora eu vou dar pra tu é um costa, até o menêzinho tá te levando nas costas Então espera, meu mano que eu não sou olhente Pro jeito de um tome te olhê, é um cara que nem me batirento Tô pegando, mas eu tô com a porra do nome Só pra poder roubar a foda Aê, eu voto aqui no instrumental, tô sendo carregado Se fosse você com ele, cê ia achar legal Sabendo como é que você é o meu no conto arrombado Faz o teu freestyle aqui no improvisado Olha só porque sabe que é escroto Vai na taxa do bonito, ganha título só nas costas dos outros Aê, olha só porque, olha que é o inquérito Eu prefiro perder do que ser campeão sem mérito Aê, aê, aê Fechou aqui? Vai Renan Cê falou que eu tô recarregando o E ali nas costas E você eu faço rap e é minha proposta Então espera que hoje é que eu não tô a pôr Isso é batalha de dupla, um ajudo o outro E se for freestyle com a mochila level 3 Mas o bagulho é louco, tem parceiro improvisado Eu não sei se tá bom, ainda tá sendo carregado Mochila level 3 e eu faço improvisação Mochila level 3, tem mais espaço pra informação Tá vendo? Como é que é agora a massa ativa, se fudeu Eu não tenho mérito, eu não tenho alternativa Termine em mim Termine em mim, tá ligado que se esquece Isso é Geração Free Fire, aqui é Geração CS Aê, olha só porque tu sabe aqui na Valze Porque você é aqui no SS de Lohaus Acaba neles, acaba neles Acaba neles, acaba neles Acabou Descerou, descerou Descerou, descerou Descerou, descerou O que vocês querem? Descerou, descerou 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 É bonito, vem geral com a mão. Só o primeiro de dar em casa. É a Cone Criu. É da cultura de Botafogo. Que isso? Ó, ó. Vem todo mundo, vai, ó. Vem aí, garota. Vem te virar. Vem, vem, vem. Ó, do cinto, ó. Ó, ó. E logo deu pra batate, o Messi joga de volante. E o que cês querem ver? Jói, 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 Jói. Então, então, ó. Cone Criu tem rap, serva, erva e larica. Essa porra reunida que aumentou a minha barriga. Aê, o bagulho é doido e isso aqui é rap. É Cone Criu, tu não me gola nem se tu chamar o moleque. Me falou que ele é mochila nível 3. Enquanto eu faço rap, me mata até vocês. Só que cê é muito fraco. Hoje eu jogo um argumento. Mochila nível 3. Cabe mais equipamento. Chegou moleque, eu tô chamado e convocado, tô conectado. Se chama com conselho, tutela, fica bolado. Mas tá pra junto, meu parceiro, eu só caminho. E você é o cabaço carregado de filhinho. Não vale pra ele, mano. Agora você, moleque, leva você porque você não sabe fazer o bom rap. Tá vendo? Agora eu faço aquilo improvisado. O cara se gasta de gordo. Aqui o MC desesperado. Nada a ver, tá ligado que é do lado. Olha só, meu mano. O papo aqui que não tá comprovado. É Cone Criu, você é desesperado. Porque hoje pra esses vacilão, eu vou dar o interesse errado. É sério? Isso aqui é leal? Então vou falar aqui o bagulho que é feito nesse instrumental. Só que relaxa, mano. Meu verso é sem limite. Essa é a mesma camisa que eu te amassi na praça aqui. Eu faço reta, eu faço fã, eu faço rosa, eu faço pop. Diferente de tu que faz isso só por hip hop. Não vai tomar o fio, meu mano, só pega a visão. Quer ser um safarai, tu aí é vacilão. Faz sump, faz rock, é aqui na nevada. Faz tudo isso, mano. Até coragem não faz rima improvisada. Tá vendo? Assim fica difícil, né, amigo? Chega aqui na box e mostra seu bom improviso. Quer que eu fale o que tu fez aqui? Eu sou verdadeira, que você só fez entrar na mochila do teu parceiro. Aê, olha só meu mano, ó, aqui no inquérito. Como eu já disse, vai ser campeão, mas nunca vai ter mérito. Você faz rock, samba, e eu tô tranquilo, você faz rock e samba. Hip hop não. Então vê, meu mano tá ligada no seu style. E tu não manda uma pantiline. Fica pesado, cê moleque. Nunca vai ser pesado, porque eu peço. É só no rap. Tá vendo? Agora alemã não tem a ciência. Vai tomar no seu clipe, para de julgar minha aparência. Olha só, minha aparência tá ligada no trabalho, porque eu voltei mordinho e jogava pra caralho. Olha só, ó, 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 ó. Vamos passar a nossa visão. Cargulho aqui, a gente tá na rua. Olha aí, ó. Tá cheio de família aí, mas vambora. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acabou, acabou de olhar. Olha só, rapaziada Penny. Aí, rapaziada, o seguinte, ó. Quem achou que foi a dupla do Leão? Foi a dupla do Leão, por favor. Foi a dupla do K&N, por favor. Leão. K&. K& pra próxima.